Quem é Sakamoto? Eu sou o Sakamoto, você sabe? Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou fazer uma resenha super rápida deste mangá, que é o lançamento da editora Panini. Quem é Sakamoto? Eu sou o Sakamoto, você sabe? Quem é Sakamoto? É o mais novo lançamento da editora Panini. Custa R$13,90, tem papel jornal e terá 4 edições. Se fosse um mangá com mais de 10 edições, provavelmente eu não iria continuar, porque tem um prot muito bobinho, né? Apesar do conteúdo não ser tão bom, eu diria que é uma história bem divertida. E por ser divertido, é um mangá que eu vou continuar lendo por ter 4 edições. Eu priorizo, lógico, a leitura é super importante, né? O conteúdo. Mas eu acho muito importante a gente se divertir lendo uma história, né? E eu me diverti lendo aqui Sakamoto, então eu vou continuar lendo as próximas edições, porque é um mangá que eu achei interessante. Eu comprei este mangá meio que no escuro. Quando eu digo no escuro, é porque eu não sabia nada sobre o mangá. Eu achei o nome bem esquisito, né? Quem é Sakamoto? Eu sou Sakamoto, você sabe? Achei interessante nessa pegada, assim, de ter um nome longo e tal. Não sei se este é o nome original. É o mangá desenhado e escrito pela Namisano. Como eu mencionei, eu não indico esse mangá, porque eu sei que muitas pessoas não irão gostar do mangá, porque tem um prot assim meio bobinho, né? Mas se você prioriza o divertimento, o lendo o mangá, eu recomendo sim pra você. Mas se você gosta de uma história grandiosa, corra disso aqui, porque tá longe. Entrando um pouco na história do mangá, aqui nós conhecemos o Sakamoto, que é esse jovem aqui da capa. O cara é um jovem fodão. Ele acaba de entrar na escola. Os veteranos da escola não enxergam o Sakamoto de uma boa forma. O cara é inteligente, o cara é super popular com as garotas. Ele acaba sendo o centro da atenção da escola e acaba trazendo meio que uma inveja perante os veteranos da escola, ou não também. E aqui os veteranos, eles querem dar uma lição no Sakamoto. Tipo, ele entra na sala, abre a porta, cai um apagador. É... joga água nele. E ele consegue sempre sair dessas situações de uma forma onde ele acaba se engrandecendo ainda mais e acaba trazendo uma inveja maior ainda dos veteranos, querendo dar uma lição maior ainda. Tudo em risadas assim mesmo. É, eu achei bem engraçado algumas cenas. Tem uma parte aqui que eu achei super engraçado, que ele duela contra uma vespa gigante que entra na sala de aula. Os alunos todos correm com medo. Ele acaba ficando no seu lugar fazendo a sua lição. E quando essa vespa chega para atacá-lo, ele acaba duelando contra ela com uma espécie de um hachi. Ele acaba pegando a vespa e jogando para fora da sala. E todos os alunos ficam impressionados com a técnica dele de lutar contra uma vespa. Olha que ridículo! Mas por ser ridículo, é super engraçado. E eu vou continuar lendo, porque são apenas 4 edições. E eu não sei para onde essa história vai me levar. Talvez eu ache esse mangá sensacional no final, ou talvez não. Mas enfim, por ter gostado deste primeiro volume, eu vou continuar lendo. Então é isso, galerinha. Como já mencionado, eu não indico esse mangá para todos, porque tem um plot muito bobinho. Mas é engraçado, galera. E eu me diverti lendo. Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi super rápido. Só quis trazer um pouco de informações sobre este grande lançamento da editora Panini. Quem é Sakamoto? Eu sou Sakamoto. Você sabe, sim, tem este nome ridículo, na minha opinião. Mas é divertido. Eu sou Sakamoto. Eu sou Sakamoto.